Música Isso é força social, é força política, é força administrativa para a capital da região que é São João dos Patos. Porque quem governa pensando no amanhã, acima de tudo, faz o que nós fizemos. Vamos investir em escola, 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 educação, para que nós possamos ter avenidas de oportunidades mais na frente. Das escolas dignas, das estradas dignas, isso que é bom para o Maranhão e para o povo, aumentar a autoestima de nosso povo. E por que nós conseguimos? Exatamente porque eu segui o princípio de Getro, que está no livro do Êxodo da Bíblia, e procurei me cercar de pessoas que me ajudam. E eu quero, portanto, agradecer ao senhor vice-governador Carlos Brandão. Muito obrigado, Brandão, uma salva de palmas a ele. O governador Flavidino tem sempre estado ao lado do nosso vice-governador Carlos Brandão, o vice-governador Carlos Brandão e o próximo governador, sempre ao lado do nosso companheiro Flavidino. E é dessa maneira que o Maranhão seguirá com muita união e com muito trabalho. E é um amigo aqui do peito, Carlos Brandão. Só temos a agradecer a sua presença aqui na nossa cidade. Eu não tenho dúvida que essa parceria, começada pelo governo Flavidino, ela vai ser ampliada. A partir do dia 2 de abril, assim que a gente assumiu o governo, nós vamos trazer outras demandas, vamos receber essas demandas e dar continuidade. O Brandão concordou comigo e eu concordei com ele que a gente vai botar, no meu período, no período dele, restaurante popular em todas as cidades do Maranhão. Loguinhas! Porque todo mundo é filho do Maranhão, todo mundo é filho de Deus, todo mundo tem direito. Quero agradecer muito ao senhor vice-governador, porque esses anos todos ele me ajuda, ele me apoia, ele me ampara e ele conhece o governo. E a partir do dia 2 de abril, quando ele assumiu o governo do Estado, porque eu tenho que me afastar para ser candidato ao Senado, eu tenho certeza que ele vai dar continuidade e ampliar todas essas ações do governo do Maranhão, em São João dos Patos e em todas as áreas. E no fim, não é nada! E no fim, não é nada! E no fim, não é nada!